Olá, você que gosta de curtir, comentar e compartilhar o nosso canal aqui no YouTube. Hoje você já percebeu que eu estou num ambiente rubro-negro, porque um legítimo representante está ao nosso lado, Washington Rodrigues Apolim. Como vai, Apolo? Está tudo bem? Rapaz, saudade de você. Tudo bem, graças a Deus. Estou dentro, não estou fora. Isso, muito dentro da comunicação. Do esporte. Aliás, Washington, onde é que te dá mais prazer? Rádio, futebol, televisão, a mescla? Olha, eu faço rádio, jornal e televisão há muito tempo. A televisão, ultimamente, não tenho feito duas coisas que eu tenho problemas. Uma é que a programação quase toda vai de São Paulo. Eu trabalhava na Record, a Record passou para São Paulo o esporte e acabou. Daí para cá, não entrei mais em televisão aberta. Eu trabalhei em todas as TVs abertas, todas, todas elas. TV Globo, TV Tupi, TV Machete, TV Record, CNT, TV Rio, TV Excelsior, TV Continental, todas, todas, todas. Na TV fechada, não tive ainda essa oportunidade. E não trabalho para colega. Ou seja, você compra um horário, eu não trabalho, porque você provavelmente vai ter uma inimizagem no futuro. Se ele não te pagar, tu não pode fazer nada. Se fizer, vai brigar com o cara. Então, eu não trabalho para colega. E dos três, eu trabalho no Meia Hora, sou o colunista do Meia Hora. Embora seja funcionário do dia, sou alocado ao Meia Hora. Tenho uma coluna, Meia Hora, aos domingos, segundas e quartas. Mas o que eu gosto de fazer, mesmo mais, eu gosto de tudo, mas o que eu gosto mais é rádio. E é uma paixão que vem de pequeno, passou de pai para filho, como é que foi o contato com o rádio? E é uma paixão que você passou para os seus filhos também. É uma paixão rubro-negra e a paixão na comunicação também. É, a paixão nos filhos, não só os filhos. Ela em casa, eu deixo a critério deles. Mas deixo que seja Flamengo. Então, são três filhos. Eu lembro-negro, minha parecida esposa também, ela já veio do Flamengo. Que eu escolhi, eu quero ser o time do Flamengo, então pode vir. Aí começamos. E aí, três filhos rubro-negros, que me deram seis netos rubro-negros. Não apenas uma coincidência. E essa paixão rubro-negra, em algum momento, eu acho que ela se mistura dentro de campo. A gente observa aqui, por exemplo, no teu escritório, aqui na tua sala, na Rádio Tupi, você tem momentos em que você passou dentro do campo. Agora, como é que surgiu o convite para você ser treinador do Flamengo? Tinha passado pela tua cabeça isso? Você se imaginou algum dia ser treinador do Flamengo? Eu nunca me imaginei radialista. Começou por aí. Tudo na minha vida vem acontecendo por acaso. Sempre por acaso. E houve aquela briga do Vanderlei com o Romário, aquela coisa estourou. Depois eu, aí já com o Edinho, teve aquele entreveiro do Romário Cossávio na excursão, que a TV Globo por acaso filmou, aí passou aqui, deu uma repercussão enorme. E o Edinho saiu. E o Kleber me ouvia muito em relação às coisas do Flamengo. E a gente sempre estava trocando ideia. O Kleber sabe ouvir, isso é muito importante, né? E ele, eu estava jantando na minha casa com o Vanderlei, que já não era mais técnico do Flamengo, jantando em relação de amizade, família. E o telefone tocou, o Kleber me pedindo que fosse lá no Antiquário jantar com ele. Ele disse, ó, eu já estou terminando de jantar agora, você vai começar, já estou acabando. Ah, mas eu queria falar contigo, infelizmente, para jantar. Não, então quando você terminar de jantar, vem para cá, porque ainda vou começar. Sobremesa, sim. A gente bateu um papo, era pertinho da minha casa, eu morava no Leblon, o Antiquais ali embaixo. Aí o Vanderlei foi embora de si, fui para lá, tipo uma hora da manhã. Ficamos até às cinco falando sobre o Flamengo, e eu levei uma solução para ele, porque naquela época tinha também um probleminha de relacionamento com o pessoal do Globo, o Globo estava batendo muito no Flamengo e tal, por causa de tudo que vinha acontecendo, batendo com razão, mas a coisa estava ruim e eles estavam batendo. E eu trouxe uma solução que seria essa solução que acabaria com tudo, que seria a contratação do Tere Santana, que é um aglutinador, é uma figura que toda a imprensa gostava muito. Então ele chegando, primeiro tinha o respaldo para os jogadores, e tinha também a parte externa, torcedor, imprensa, de acalmar, mais ou menos o que o Tite fez com a seleção brasileira. E eu levei essa ideia. Mas durante o jantar todo ele não me perguntava sobre isso, ele só perguntava sobre o time, e o time, o que você está achando, o que você mexeria, mexeria aqui, mexeria ali. Aí ele, a minha mulher, a mulher dele, o Michel e a mulher do Michel, Michel Assev. Aí lá pelas falhas 19, ele disse, e nós temos uma solução, e queríamos a tua opinião. Eu trouxe a sua solução para você também, também queria externar a minha opinião. Não, não, não preciso externar a sua, não. Aí tinha um prato, ele falou assim, debaixo desse prato aí, está o nome do técnico que nós queremos. Eu queria que você... Mas, pô, debaixo do prato por quê? Não, está debaixo do prato. Levantei, estava o meu nome. Aí eu achei graça, brinquei, falou, está brincando. Aí ele disse, não, não estou brincando, é você e tal, nós queremos você e tal, você é o cara que todo mundo gosta e tal, a gente pode, de repente, harmonizar o ambiente que está ruim. E aí na hora eu, está bem, o Flamengo não me convida para nada, o Flamengo me convoca. Se me chamar hoje, com 80 anos, para jogar no gol, um jogo com o Vasco, decisão do campeonato, eu vou, posso tomar 200 gols, mas eu vou. Eu vou dar uma porrada em todo mundo, quando a bola vem, eu não volto, mas vou. Resultado, aceitei. Minha mulher quase me bateu, eu saí de lá cinco horas da manhã. E ela me fez uma pergunta que eu não tinha me dado conta, ela disse, está bem, você aceitou, aceitei. Você vai largar, naquela época eu tinha 35 anos de carreira. 35 anos de carreira, vai jogar isso na mesa? Se não der certo, você vai se demoralizar? Não, primeiro que não vai dar errado. Segundo que jogo é jogo, eu vou jogar, acho que 35 anos. Pedido eu não posso negar e tal. Então, está bem. E segundo, como é que você vai se relacionar com o Romário? Eu tinha brigado com o Romário. Na hora da briga Romário e Wanderlei, eu fiquei com o Wanderlei. E o Romário virou bicho, a gente acabou se ofendendo, teve um momento quente na nossa relação. Falei, porém, nem pensei nisso. Então, vamos, 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 uma coisa de cada vez. Quando chegar lá, eu me viro. Aí, eu cheguei em casa, era quase seis horas, eu me imbante, cresceu um pouquinho, em nove e meia, eu estava lá no Flamengo. Eu assinei o contrato e tinha uma coletiva de imprensa. Aí, eu mandei chamar o Romário. A primeira pessoa que ligou foi o Romário. Primeira pessoa. Vai dar parabéns, olha, a ideia foi ótima, não sei o que, vamos pagar, vamos zerar. Falei, então, vem pra cá. Já não posso ir pra aí, porque tem treino. Eu digo, olha, eu sou treinador, você não gosta de treinar. Então, eu estou te liberando do treino. Vem pra cá. Primeiro ato meu é te liberar do treino. Vem pra cá. Ele veio e foi lá pagar. Aí, chegou lá, falei, olha, eles vão perguntar sobre a briga. Primeira coisa que eles vão fazer é perguntar sobre a briga. Deixa que eu administro. Não fala nada, deixa que eu resolva. Tá bom. Aí, sentamos lá, todo mundo e tal. Primeira pergunta, até no companheiro da TV Globo, como é que você pretende administrar o grupo e tal, se você tem um relacionamento difícil com... O cara foi dedicado, relacionamento difícil, a gente estava saindo na porrada. Aí, eu falei, não, é o seguinte, você me lembrou de uma coisa que eu já tinha esquecido, rapaz. Tanta coisa na cabeça que eu não me toquei por isso. Aí, ele estava do lado do Romário. Eu falei, está vendo, Romário? Realmente, nós temos um negócio para resolver. Só tem duas saídas agora para a gente solucionar isso. Ou você me dá um abraço para a gente sair na porrada aqui na frente deles. O que você quer? Não, eu quero um abraço. Então, eu dou um abraço. Mas estamos ali. Mas estamos ali. Ele enviou a camisa dele. Estava tudo armado também. Sim, sim. Eles não sabiam. Mas estava tudo armado e teremos as pazes até hoje. Acabei padrinho dele, de um dos casamentos dele. De repente, quem sabe, eu tenho um próximo, que eu sou padrinho de novo, quem sabe, Romário. Sim, sim. Uma máquina de casar. Então, aí vivemos em paz o tempo todo e ele trocou a vida. Mas tudo por acaso. Um dentro ou fora rápido com você, começando com o Vanderlei Luxemburgo. Dentro ou fora? Dentro. Meu afilhado. Romário. Dentro. Flamengo. Dentríssimo. Vasco. Dentro também. Olha, Flasco, Fluminense, Botafogo. Eu vivo deles. Ou a vez, um chefe diz assim, mas você fala que é Flamengo, um dos diretores de uma rádio que eu trabalhei. Você não pode falar. Claro que posso. Eu digo, olha, se eu disser que não tem o clube, eu não tenho o clube, eu sou comentarista, eu sou a Rádio Tupi Futebol Clube, tudo o que eu disser depois, o ouvinte vai poder ter o direito de achar que é mentira. Comecei mentindo. Eu sou Flamengo, e sou muito Flamengo. Agora eu vou comentar o jogo. Quando eu comento o jogo, é o meu negócio. É como se eu tivesse uma sapataria e só vendesse sapato para determinada classe. A sapataria é para vender sapato para todo mundo. E eu vendo meu sapato para todo mundo. Eu falo com um tricolor, batafoguense, americano, baguense, lariense, bonsset, etc. Eles são os meus consumidores. Eles precisam acreditar no que eu digo. Uma vez no América, os jogadores resolveram entrar em greve por falta de pagamento. Saíram do treino, foram para um bar que tinha em frente. Eles tomavam ali água mineral, tomavam café da manhã às vezes. Depois do treino, sempre teriam água mineral e de manhã cedo tinha o café da manhã, bem em frente, na Balão de São Francisco. A gente se retiraram, foram para lá para reunir, resolver o que eu ia fazer e ia para casa. E eu fui lá, e no papo, eu fui voltar todo mundo para o campo, botar todo mundo para treinar. Eu botei. Pode levantar o Braulio, o Flecha, e o Laleia já morreu, mas o Laleia foi um, Alex, está aí, pode contar a história, Duzinho. Voltaram para o treino, treinaram, liguei para o presidente, falei, estou aqui, era o Carvalhau, acho, o Paulo Cortines, era o diretor de futebol, liguei para ele, ele disse, acho que pode dizer, foi até muito engraçado, pode dizer para eles que cinco horas o pagamento está aí. Isso foi de manhã. Tá bom, então, como tinha tendo à tarde também, vamos voltar à tarde que vai sair o pagamento cinco horas, tá bom. Aí, cinco horas, acabou o treino, a história, o banho, ficaram esperando, cinco horas, vinha numa Kombi que vinha o pagamento. Aí, cinco horas, cinco e meia, quinze, seis horas, e o Jacopo, apavorado, que eu era o responsável, tinha dito a eles, e não tinha nenhum dirigente do América. Aí, os caras vieram, pô, esse cara deu o dinheiro, os caras falaram que a Kombi está chegando. Daqui a pouco, chegou o Caras Bafurido lá, foi o cara, vem aí, o cara do, o que é que o departamento técnico, rapaz, cadê o dinheiro? Pô, a Kombi foi roubada com o dinheiro, roubar a Kombi com o dinheiro dele. Meu Deus do céu, que fase. Que fase. Washington, temos muitas histórias para contar, semana que vem a gente volta. Semana que vem. Então dá para um dentro ou fora, se você gostou, dá um like aí no vídeo, se inscreve aqui no canal, a gente volta na semana que vem. Se não gostou, não conta para ninguém. É, não é todo mundo que gostou, com certeza. Um abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas ETC FILMES Obrigado.